Muito bem, são duas horas mais doze minutos, doze e doze, nessa tarde quente aqui em Dracena, hoje, dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, já é dia vinte e dois, né? Chegando já no final do segundo mês do ano dois mil e dezoito. Eu tô recebendo aqui mais uma vez, com todo prazer, Hugo e Tiago, o pessoal tá na região, vem fazer uma visita pra gente, é sempre bem-vindo, sempre bacana tá recebendo eles aqui. Prazeraz estar aqui com você, viu? O Diego é um cara que ele passa uma energia, uma paz, né? Coisa boa, né? Coisa boa, diferente, por exemplo, do Adriano que trabalha com a gente, que você viu, da top três? Que é grosso, é um cara estúpido, vai falar, fala gritando, não, é diferente. Você passa a paz, né? Isso é profissionalismo. Isso é profissionalismo, você não quer vir trabalhar com a gente, não? Viajando? Vamos se arranjar o tempo aí. Diego, obrigado, cara, obrigado pela pelo espaço, obrigado pela oportunidade, que bom tá aqui, depois de alguns meses, né? Faz o quê? Uns sete meses que a gente teve aqui por aí, ó, acredito eu, a gente voltando aqui, sempre, né? Com a o propósito de agradecer vocês, sempre pra agradecer a galera que tá curtindo a gente, afinal, aí lançamos um DVD, né? Música Decadência, vocês tocaram, tocam ainda bastante. Agora de pouco eu ouvi que vocês tocaram aí, a gente tava, a gente tava no caminho, então temos muito, temos muito agradecer, viu? De verdade, Diego. Sempre é um prazer estar recebendo vocês, vamos falar um pouquinho da carreira, que por mais que que a gente já bateu um papo várias vezes, mas sempre fica uma alguma coisinha pra trás, assim, que a gente não não conversou, né? E eu tava pensando aqui, a gente nunca falou assim, especificamente do da época do Fama, né? Como é que começou realmente a dupla, porque lá dentro tinha várias pessoas, né? Do do Fama. Eram catorze, 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 né? E como que chegou vocês dois? Porque você poderia ter feito a dupla com outra pessoa, ou cantado sozinho, você também deveria, poderia ter feito a dupla, como é que começou? Rapaz, foi. Falou assim, foi Hugo e Tiago. Foi muito, foi muito espontâneo, sabe? A gente, a gente, quando a gente foi participar do programa, a gente se conheceu e já rolou uma empatia, um carinho ali, né? De amigo, muito. Algumas coincidências, né? Algumas coincidências da nossa vida, eu sou de Goiânia, o Tiago é de fartura aqui no interior de São Paulo. Duas pessoas do interior, né? Mas eu morava, morei na fazenda há muito tempo e a gente tinha muita coisa em comum, né? A família dele também vem da da fazenda, né? Então, assim, e a gente, nós dois éramos os únicos sertanejos lá dentro da casa e a gente sempre pegava violão, cantava as modas, conversava sobre a vida, sobre as dificuldades, né? Sobre a sobre as alegrias, sobre os anseios, desejos, os sonhos, né? E a gente, a gente foi compartilhando disso, disso tudo e foi e foi uma coisa muito natural, a gente pegava violão, cantava junto lá e quando a gente foi pro paredão, né? Digamos assim, a gente foi pro paredão junto, aí a gente foi, é, cantar uma música que o pessoal da gravadora, o Warner e o pessoal da casa também, rapaz, parecia uma dupla sertaneira de verdade, cantando, ô, que legal, e aí rolou o convite da gravadora, né? Aí a gente, a gente saiu de lá, o Tiago foi o campeão do programa, a gente sai de lá, o, o, assinamos o contrato com a gravadora Warner, né? E entramos na HRP, que é o nosso escritório hoje. De dois mil e quatro pra cá são o quê? Catorze anos? Treze, catorze anos? Então é isso, treze, catorze anos de carreira. Estamos muito felizes, rapaz, acho que acho que assim, a a gente estar nesse nesse tempo todo trabalhando já é uma vitória, já é um sucesso, né? Porque a gente, desde a época que a gente começou até hoje, a gente viu muitas duplas surgindo, muitas duplas terminarem. É, é, por isso que eu perguntei também. Então, a gente, a gente, nesse tempo todo aí, a gente já é vitorioso em, em continuar, é, trabalhando, né? Não só junto, mas, é, trabalhando e buscando sempre levar alegria, levar um pouco de descontração. O melhor que nós podemos. O melhor que a gente pode. É isso aí. Então, porque, é, por isso mesmo que eu perguntei, né? Você citou alguns grupos, o exemplo do Ruge, que agora tá voltando, né? Mas separado. O Bross, também. O Vida de Tiago. É, e vocês estão juntos, sabe? Pois é, cara. É claro, tiveram seus, acredito que seus baixos também, mas tiveram muito altos também. Sim, muitos baixos, né? Muitos momentos também de muitos, muito vitoriosos. Mas eu acho que é isso que é legal, o Diego, uma pessoa que acredita que uma vida perfeita é uma vida sem problemas, elas, ela tá completamente errada. Uma vida perfeita é você não ter uma vida fútil, é uma vida banal, uma vida perfeita, sim, é uma vida com, cheia de problemas também, né? Só que soluções humanas foram feitas pra resolver problemas humanos e problemas humanos, eh, são consequências, né? Enfim, eh, é muito louco tudo isso. E a gente vai driblando, a gente vai resolvendo, tendo muita fé em Deus, primeiramente, porque Deus tem contribuído muito pra isso. E o mais importante são as pessoas que são ao nosso redor, cara, a gente vai conversando, perguntando, as pessoas vão orientando, nem sempre nós sabemos como agir, como decidir, como caminhar. As pessoas vêm, seguram nas nossas mãos, olha, esse aqui é o caminho, já passei por essa estrada e assim a gente vai, eh, fazendo o tempo se fortalecer, a nossa história, a nossa música e são catorze anos, né? Catorze anos juntos aí. Pois é, cara. Com um DVD agora também, né? Com um DVD, esse nós gravamos em Goiânia. Gravado em Goiânia. Leva pra você esse aí, pra você assistir depois, cê tem ele aí? Não, não tem aqui, mas eu vou pedir. Ah, não tem? Então, Hugo, vai falando que eu vou lá buscar você. Esse tem, esse tá trazendo Decadência, que é a música que nós gravamos com a participação especial do Felipe Araújo, tem também uma música com a Rafaela Miranda, né? Uma música muito legal, uma participação especial também, e tem Taca Cachaça Pra Nós, né? Aqui no DVD. Também tocou bastante. Aqui no DVD tá numa pegada diferente, né? Tem Futuro também, Taca Cachaça pra Nós. Foi uma participação especial do Pedro Paulo e Alex, né? Os meninos lá, gente boa demais, e também tem o Futuro numa nova versão no DVD, né? A gente, a gente espera que a galera goste. Tem também uma música chamada Novela Mexicana, né? Tem, tem também o Tinha Pra Caramba, que é uma outra música que a gente acredita bastante, sabe? E tem um monte de coisa. Cheguei! Ó, eu trouxe pra você aqui, eu fui lá buscar, hein, cara? Tem um monte de coisa interessante aí, que eu acho que vocês, vocês vão gostar, pessoal de casa também. Bacana, a gente falar, falar de rádio, né? Hoje em dia, vocês são dos artistas, uma das duplas que, que mais comparecem em rádio. Ah, a gente enche o saco mesmo, a gente vai mesmo. Nem questão de encher o saco, mas por exemplo, desde quando vocês lançaram a música Apaixonada, que foi o primeiro sucesso da dupla. É verdade, cara. Que lançou a dupla. Nós tivemos aqui. E até hoje, todos os, todos os anos, tem o Gui Tiago aqui, isso é muito bacana pra gente também, pessoal da rádio. Cara, a gente só tem agradecer, né? Talvez as pessoas que estão ouvindo a gente agora não tem a noção da força de um rádio. O rádio, ele é primordial pra uma cidade, ele é primordial pra comunidade, ele é primordial pra na vida de um artista, ele é ele é primordial pra sociedade, cara, né? Entretenimento, informação, música. Ninguém vive sem música, filho. Até pra você morrer, você precisa daquele toquinho na rua, né? Até quando o Pio morre, tem a música de morrer. Música é fundamental pra vida da gente, né? Ela acaba... Até pra você morrer, você precisa de uma música. Essa é pra casamento. Você tá por fora, hein, velho? Olha só. Muito diferente, né? Não, aí agora que ele não casa mesmo depois de uma dessa, né? Ele tá comparando a música de casamento com o velório. Para, rapaz, não é bem assim, não. O Diego é casado tanto tempo aí, é feliz, né, Diego? Com certeza. Então, cara, assim, parabéns a vocês, porque a noventa e cinco realmente ela é ela é referência, né, cara? Então poder tá aqui é uma... Às vezes a gente fala tanto sobre as histórias, 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 pô, cara, tá aqui um momento super especial pra gente, porque um cara sair lá de Goiás, o outro lado interior de São Paulo e tá aqui hoje nos microfones de vocês, é uma oportunidade muito bacana. É muito importante. Muito bom. Sem dúvida, o rádio também vai se reinventando, por exemplo, hoje estamos também em vídeo, né? Nós estamos aqui online. É online. Alô, meu povo, um mês pra vocês. Alô, galeres. Alô, galera. Bota você aqui. É ali em cima, né? Ó, é seguinte, ficam a gente também, então, nas redes sociais. Isso. Hugo e Thiago tem aí o nosso, ó, o Hugo e Thiago Oficial, se você colocar na internet, o Hugo e Thiago Oficial, você vai seguir a nossa nosso Insta, o nosso Twitter e a nossa e o nosso Facebook. Aí tem as redes sociais do Hugo, que é Hugo Alves Cantor no Instagram. E no Facebook também. E no Facebook e o meu é Thiago Silva Facebook e o meu Instagram Thiago ponto Hugo e Thiago. Eu vou postar uma foto nossa lá depois, tá bom? Beleza. Vai ter nós lá. A gente vai tá vai tá compartilhando. As fãs do Diego aí, olha, entra aí no meu Instagram que cês vão ver ele lá e não dá dúvida, tá bom? Isso. A mulher dele tá feliz que cê gosta. Tá muito contente. Qual o nome do teu esposa? Aline. Cê tem filho já? Não, ainda não. Ainda não. Aline, né? Aline, um beijinho pra cê, viu Aline? Que Deus te abençoe muito aí, viu? Então, como o rádio tá se reinventando também, as duplas também tão se reinventando, o sertanejo, né? Mudou muito, acredito. Põe pírse no nariz, arrepia cabelo, só falta pôr uma saia, meu parceiro, agora pra se reinventar. Essa é a mudança de eu acho que aí não vai rolar. Vai vai dar ruim. Do jeito que tá indo, não sei não. Os caras vão fazer show, se veste de de superman agora, a música mudou muito, né cara? Com certeza, né? E vocês também tão se reinventando, sempre seguindo a tendência, por exemplo, a gente vê ótimas duplas, o Henrique Gabriel. Nossa, que judiação, né? Recentemente anunciou uma separação. Meu Deus. E o que a gente fica mais triste ainda, talvez não tão triste, né? Pra falar a verdade, que não foi uma briga, não foi uma discussão, foi questão eh de contrato profissional segundo o vídeo deles lá, né? E eu assisti também o vídeo. Então, como é que tá? Como é que tá hoje o sertanejo atual? O sertanejo atual, cara, música na verdade, ela é muito prazerosa porque música é eu acredito que seja eu não vou dizer que é um dom, né? Porque é poxa vida, né? É meio injusto falar que você tem o dom da locução, né? Você pode ter uma facilidade maior pra comunicação, porque todos nós nascemos com propósito pra algo, mas se você não desenvolver, se você está com quantos anos de rádio? De rádio, vinte anos. Então, cara, são vinte anos, são vinte anos que você tá falando nesse microfone, que cê tá estudando, que cê tá aprendendo, que cê tá analisando, que cê tá se informando. Então, falar que isso é dom? Não, isso é esforço, é seu trabalho, é sua dedicação. O que diferencia um ser humano do outro, é apenas o esforço de cada um, pra aquilo que você quer na tua vida, eu acredito nisso. Mas você tem uma facilidade pra música, assim como o Guitiago nós temos, né? Eu não sei te explicar como eu comecei. Então, é muito prazeroso fazer o que a gente ama, isso tá acima de sucesso, tá acima do lugar que você vai cantar, se é pra um público de vinte mil pessoas ou pra um público de dez pessoas, né? Isso, a verdade é essa. Mas, cara, é, a música hoje tá muito complicado, é muito difícil hoje você trabalhar com música, porque antigamente, né? O cara pra ser cantor, ele tinha que ter um talento, cara, né? Ele tinha que ter uma qualidade. Isso diferenciava ele como de artista ou não. Hoje não. Hoje, se você tiver uma boa ideia, se você tiver um, uma boa, uma, uma, uma boa grana pra você investir no seu trabalho, se você tiver algumas pessoas que te abracem e te ajudem financeiramente, você tem uma grande possibilidade, né? De você dar certo. Então, hoje, hoje eu não sei te explicar mais, eh, e eu confesso pra você que eu nem procuro me preocupar com isso, que eu tento fazer de verdade, o Hugo sabe disso, é o meu melhor na onde eu tô, na hora que eu subo num palco, quando eu vou fazer minha música, por mais que eu tente acompanhar um mercado que é muito doido e que a cada seis meses tá mudando, mas a gente tenta fazer ainda manter a nossa essência do que a gente gosta de verdade, entendeu? Em verdade, vocês, a preferência de vocês começaram um pouco mais romântico, né? No, no, com Apaixonado e outras músicas também, eh, do, do primeiro trabalho, do segundo trabalho e hoje, ah, já tá uma pegada um pouco mais animada, um pouco mais, mais dançante. Acho que a Gaguinho mostrou isso, né? A Gaguinho que a gente gravou veio numa pegada mais alegre, a ninguém tem nada com isso, a a própria decadência que é romântica, mas no final das contas ela é uma música pra dançar, taca cachaça pra nós, que nós vamos com PPA, vem numa pegada mais alegre também, né? Assim, com certeza, né? E esse trabalho aqui, eh, ele é todo dançante ou tem o seu lado romântico também? Tem também, o lado romântico, sempre, em todos os nossos trabalhos, todos os nossos CDs, teve alguma coisa romântica, teve alguma coisa dançante, porque também não dá pra você, pra você colocar, igual a Marília Mendonça fala, né, gente? Eu vou, vou, vou tocar um negócio no show dela, ela fala, né? Vou tocar um negócio aqui diferente, porque tá muita sofrência, né? Na verdade, você tem que dar uma diferenciada, você tem que dar uma, um equilíbrio pra aquilo, porque senão você vai, vai terminar o show, você vai embora chorando, né? Mas a gente, a gente faz uma, 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 a gente dosa bastante. Uma mesclagem, né? Em todos os trabalhos nossos, nos CDs, nos DVDs que nós fizemos. Shows também. Nos shows a gente faz isso, então, é, tá, tá, tá bem interessante, cara, eu espero que a galera goste, que a galera curte. Mas eu amo música romântica, rapaz, eu sou apaixonado numa música romântica, você não tem noção. O que me dá prazer de verdade cantar é música romântica, o resto eu canto porque eu preciso comer, beber e cuidar da família, que é grande pra caceta, entendeu? E você escreve também? Escrevo algumas coisas, eu escrevo sim, eu tenho músicas que a gente gravou, acho que hoje eu não sou compositor, não vivo disso, mas eu tenho aí umas vinte músicas gravadas, graças a Deus. Só que Dugo e Tiago, a música mais linda que nós já gravamos pra mim, Tiago, qual música você mais gosta? A Futuro. Você já viu a letra da Futuro? É. Um pedacinho dela pra você aqui, ó. Sim. Olha que letra, cara. Essa música é uma surpresa, ó, só vou mostrar ela porque daqui uns dez, quinze dias tem uma surpresa com ela aí. Saiba que em algum lugar lá do futuro, não, saiba que em algum lugar, isso mesmo, né? Que em algum lugar lá do futuro, a nossa casa já tá construída, o nosso casamento foi perfeito, e a gente tá fazendo a nossa vida, e lá os nossos filhos já nasceram, basta só você acreditar. Me dá tua mão, me dá tua mão, que eu te levo lá. Saiba que em algum lugar lá do passado, a gente era apenas dois estranhos, e mesmo que você não acredite, a gente acabar se encontrando. E no primeiro encontro eu já notei, que a gente era feito um pro outro, e mesmo você não acreditando, te amo cada dia mais um pouco. E pouco a pouco eu fui percebendo, e o destino foi me revelando, que a gente tem um encaixe perfeito, como se Deus já tivesse um plano. E mesmo você sempre duvidando, todas as estrelas vão te confirmar, olha pra mim, me diz que sim. E deixa eu te mostrar e saiba, que em algum lugar lá do futuro, a nossa casa já tá construída, o nosso casamento foi perfeito, e a gente tá fazendo a nossa vida. E lá os nossos filhos já nasceram, basta só você acreditar, me dá tua mão, que eu te levo lá. Agora ele me quebrou no tom, seu viadinho. No começo eu fui cantar, e eu falei assim, você me quebrou, agora é ele que me quebrou, pegou um tom alto pra mim. Essa música é maravilhosa. Mas você viu que letra, cara, dessa música? Vitor Macias. É do Vitor Macias. Essa música, esse compositor, eu sempre ligo pra ele, às vezes eu tô em casa sem fazer nada, eu ligo pra ele e falo, rapaz, cê tá de brincadeira, me conte como é que cê fez uma letra dessa. Ela conta a história de um... É um dom, né? É um dom, de um cara que tem vontade, que sonha em ter uma mulher, ter filhos, ter casa, e ele, em nenhuma declaração de amor, ele diz tudo isso pra ela. Essa música, aguardem, que tem uma surpresa aí, logo, logo, daqui a uns 10 dias, tá? É um trabalho? É uma nova versão que a gente fez dela, que tá sensacional, cara. Ela faz parte do DVD. E a gente tá com um projeto super legal em cima dessa música aí. Pode ser que aconteçam algumas coisas aí. Mas quem quiser ver o clipe dela, é só entrar nas redes sociais que tá lá também, viu? Tá certo, então. Vamos, queria agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado. Eu vou te dar mais uma vez, sempre é um prazer. E eu espero que vocês voltem, só esse ano, mais umas 5 vezes. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Diegoão. Amém. Eu queria mandar um abraço pro nosso... Pro... Adriano. Adriano. O capitão, né? O capitão. O capitão. Esse cara é grande, né? Um abraço. Um abraço. Eu cheguei lá e falei assim, rapaz, quando você era novo, você brigava muito? Porque você é desse tamanho que você é, como é que você vai discutir com o caboclo dele? Eu sou o patrão, né? O patrão. Os são tantos atreanos. Não, esse aqui não vira nada. Esse aqui não dá nada, o divulgador. Eu digo o patrão, né? O capitão. É o capitão. Mandar um abraço pra ele. Valeu, Adriano. E agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez a você, Diego. E ao... Edmar. Edmar. Nosso cameraman, Edmar, obrigado, mano. Ó o Cuecuec tá aqui também, ó o Maguila, obrigado. Não, pra cá não. Gente, a todos vocês, na verdade, e principalmente a você, Diego. Obrigado pela paciência aí, tá? Que bom poder estar aqui. Desculpe as nossas... Galera da internet, um abraço. As nossas abobrinhas que a gente fala aqui. Mas é que a gente fica feliz, a gente fica sem se sentindo em casa. Isso é mais importante. Obrigado, meu irmão. Valeu. Vamos encerrar. Eu vou tocar o futuro aqui, viu? Ah, você vai tocar? Eu vou tocar o futuro aqui. Ó, gente, então vamos fazer o seguinte, ó. Passa uma borracha naquela porcaria que vocês ouviram. Eu vou cantando aqui, tô tentando acertar. Eu vou cortar essa parte, pra eu jogar na internet. Esquece da memória essa parte. Eu vou cortar e vou jogar na internet. Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom. Se liga aí nessa música aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho da decadência antes da gente tocar o futuro aqui. Faz aí, não, 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 não. Tchau, gente. Um beijo. Noventa e cinco é fim. Eles cantam o decadência e a gente toca o futuro. Valeu, meu brother. Tudo certinho aqui. Valeu.